Olá, amados irmãos! Chegou o momento. Bom dia, Nossa Senhora! Nós nos reunimos todas as manhãs para pedir que o Senhor Jesus abençoe o nosso dia e pela proteção de Nossa Senhora, tudo ocorra com paz, tranquilidade e com saúde. Vamos começar então? E primeiro eu só peço que, para que nós continuemos, você se inscreva agora aqui no canal Padre Lúcio Sesquim, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações gratuitamente e compartilhe o nosso vídeo. Você também pode escrever à vontade as suas intenções nos comentários. Já fez isso? Então damos início. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos agora, amados irmãos, a vinda do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gostemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, amados irmãos, passamos a tão conhecida oração da manhã, juntos, pedindo paz e proteção. Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências. Quero ver os teus filhos como tu nos vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha os meus ouvidos para todas as calunhas. Guarda a minha língua de todas as maldades. Para que só de bênção se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que de mim se aproximarem sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Amém. Nossa Senhora pede que nós rezemos pela Santa Igreja. E eu convido você a rezar por todos os padres que celebram a Santa Missa. Oremos. Ó Mãe de bondade e misericórdia, Santa Virgem Maria, eu, pobre e indigno pecador, a vós recorro com todo o afeto do meu coração, implorando a vossa piedade. Assim como estivesses de pé junto à cruz do vosso Filho, também vos digneis assistir-me. Não só a mim, pobre pecador, como a todos os sacerdotes que hoje celebram a Eucaristia em toda a Santa Igreja. Auxiliados por vós, possamos oferecer ao Deus o noitrino, a vítima do seu agrado. Amém. Amados irmãos, vamos recorrer à proteção de São Bento. Também carrego comigo a minha medalhinha de São Bento. Não é um amuleto, mas um sacramental, um sinal de que, pela nossa fé, São Bento intercede por nós. Amados irmãos, pela manhã, a liturgia das horas nos apresenta ao cântico do Benedictus, é o cântico evangélico, o Messias e seu precursor. Vamos também agora rezar, entoando este cântico de louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de concedermos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora pedir a proteção e saudar o nosso Anjo da Guarda. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. E agora, amados irmãos, façamos esta que é conhecida como a oração mais antiga atribuída à Nossa Senhora. Em latim, o nome dela é Subtum Presidium. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Peçamos a bênção por intercessão de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, vos enriqueça com sua bênção. Amém. Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebestes o Autor da Vida. Amém. E vós, que vos reunistes hoje para celebrar sua memória, possai escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, muito obrigado por rezarmos neste comecinho do dia. E se Deus quiser, amanhã teremos o nosso momento aqui. Bom dia, Nossa Senhora. Eu peço que você, por favor, se inscreva agora aqui no canal Padre Lúcio Sesquim. Deixe o seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser isso, nós continuaremos fazendo mais vídeos gratuitos e com carinho para você. Deus abençoe. Salve Maria. Amém.